Olá meus amores, tudo bom com vocês? Até que enfim o vídeo é fininho e vocês, só nós aqui, porque realmente tá difícil, gente, agora com o bebê recém-nascido, fazer um vídeo assim, ó, falando, conversando mais com vocês, é quase impossível, tô conseguindo fazer apenas vlogs e muito mal, então vou aproveitar aqui que o Ian tá dormindo, tá lá com a Cecília na sala, tô aqui no quartinho dele, onde tem um pouquinho menos de som, tem um pouquinho mais de iluminação, pra falar com vocês a respeito de um assunto que você não tem que ter curiosidade quando se fala em parto normal, que é isso. Pra quem não sabe, a episiotomia é aquele corte, gente, que se dá na vagina na hora de tirar o nenê, né, então vou explicar pra vocês, eu vou falar pra vocês, na verdade, a minha experiência, né, não vou falar nada, muito a fundo, porque eu não sou especialista, não sou profissional da saúde, apenas vou contar a minha experiência, porque eu tenho curiosidade, porque eu tinha, quando eu tava grávida, e só de falar em parto normal, já não imaginava o corte, falava, como é que será, como é que deve ser, então eu quero falar pra vocês a respeito disso, tá? Então bora lá! Bom, a episiotomia, como disse, é aquele corte, e ele só pode ser feito caso a mulher, ela realmente queira, tá? Digamos assim, porque, gente, tem uma lei já onde você determina se você quer o corte ou não, né, e o médico, ele tem que te respeitar nesse sentido. Então, o corte, ele não é obrigatório, não é acontecendo no parto, tá bom? Então, é por isso que é importante você fazer um plano de parto, que chamam, tanto você que tem plano de saúde, ou você que vai fazer pelo SUS. Tem um plano de parto, que é o que você vai querer, o que você não vai querer no parto, e você tem que ser respeitado nesse quesito. O que acontece, é, eu, Ingrid, nunca quis parto normal, vocês sabem disso, já falei mais uma vez em vídeos, e também, eu nunca quis ser cortada, tinha pavor. O meu medo do parto normal era exatamente o corte, não era nem a dor, era realmente o corte. E eu ficava imaginando, não é que eu vou andar com o negócio cortado, costurado, como é que pode? E, eu ficava louca, assim, de pensar nessa hipótese. É, quando eu fui pra maternidade, soube que era normal, meu Deus do céu, foi um treco, né, eu pedi desesperadamente pra uma cesárea, eu pedi desesperadamente pra uma anestesia, eu queria ficar anestesiada, então eu parto a bola sem anestesiada, eu não queria dizer nada. E, não foi possível, né, eu vou dizer assim, que na minha percepção, a minha disotomia, ela foi desnecessária. Por quê, gente? O médico, ele simplesmente não esperou nem cinco minutos de eu fazer o posto ali na sala, nada, e já foi logo preparando a injeção, né, porque a fisiotomia, ela é feita, mas graças a Deus, ela é feita com anestesia, pelo menos isso, né, meu povo. Imagina se a gente não deu toda a contração, ele é possível ter que sentir a dor de um corte na rasgada ali, né, que é cortado com a tesoura. Então, assim, ia ser desesperador, então, pelo menos isso tem. Então, eles não anestesiam antes no local, e aí sim, depois eles cortam. Então, quando eu fui pra sala de parto lá, já parindo, né, praticamente, ele simplesmente pegou, preparou a injeção, ficou esperando a hora oportuna de eu fazer força pra entrar na injeção e fazer o corte. Vou dizer pra vocês assim, gente, não se vão falar pra mim, eles não sentiu a injeção? Eu não senti anestesia, tá? Não senti nada. Eu acho que ele esperou realmente eu estar com a contração ali pra poder nem sentir, porque eu realmente não senti nada. E a dor é tanta também que você não vai nem se ligar na anestesia, que é uma agulhada só e pronto. Mas você não vai sentir muita coisa. Eu sei que realmente não foi uma agulhada só, não, não foi, né, gente? Eu acho que ele dá várias anestesias em várias partezinhas, assim, que é pra anestesia legal. Então ele anestesiou e não perguntou nem nada, minha filha, ele simplesmente foi lá e pegou a tesoura. Eu não vi a tesoura, porque assim, ó, eu já tava em outro mundo. Como dizem, existe realmente a partolândia, que é onde você fica o quê? Em outro mundo, tá? Na partolândia. Você tá no mundo paralelo, você não tá ali. Tá ali, mas não tá ali, tá? É uma coisa inexplicável. Então eu tava assim, não conseguia falar, não conseguia ter racionado, só conseguia fazer força. Então eu vi ele pegando a tesoura e depois eu falava, meu Deus, ferrou. Ferrou, ferrou total, ferrou, ferrou tudo. E aí eu escutei, né, que eu falei, ele dando umas três picotadas, assim, ó. Tanto que na minha imaginação, na minha concepção, eu achei que ele tinha lavado cortes em vários lugares. Eu não tô dizendo que ele cortou em vários lugares, mas não, gente. Foi três cortes, assim, pra poder rasgar. E ele é feito de ladinho, igual na foto aqui, ó. Ele é feito de ladinho, assim. E, assim, eu também não senti, né, lógico, o corte. Na hora de costurar, teve umas partes que eu senti costurando, tá? Aí já vou me dizer pra vocês, não. Eu acho que onde você tava passando, onde você não pegou naquele determinado local, porque eu senti ele dando ponto. E ele passou mais, quase meia hora, quase três minutos, dando ponto. Aí eu queria esperar pra mim, meu Deus, minha perereca inteira, acabou com a minha perereca. Porque, gente, era muito tempo ele costurando, 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 costurando. E aí, depois disso, né, você não sentiu dor, como eu disse. Eu senti, realmente, algumas partes dele furando com a agulha pra costurar. Essa aí eu senti, infelizmente. Mas é uma coisa muito sutil, assim, porque assim, ainda tá, realmente, tá batulando. Isso ainda tá ali, né, né? Meu filho tinha acabado de nascer, ele tinha acabado de colocar meu filho em cima de mim. Então, ele tava costurando e eu tava, tipo, ah, meu filho, mas tava percebendo muita coisa. Finalizados os pontos, tudo certo, fui pra câmera, fui pra máquina, fui pro quartinho de recuperação. E aí, qual era o meu medo? Começou a dar vontade de quê? Fazer xixi. Aí eu pensei, ok, meu Deus do céu. Se eu for pra poder fazer xixi, esse negócio vai arder de um jeito que eu vou sair daí gritando louca. Porque a gente sabe que tudo na vagina, que tem um corte, até mesmo a infecção de urina, às vezes quando você vai fazer xixi, começa a arder e é horrível, né, ardência. Então, falei, mas o que aconteceu? Eu vou ficar louca. E aí eu perguntei pra médica, né, eu posso fazer xixi? Ela falou, não, você já quer levantar, você consegue levantar? Eu falei, eu acho que consigo levantar sim. Eu louca da vida que eu levantar, meu filho. Levantei. Levantei. Ainda tava com anestesia e tal, não tinha muita coisa antes, né? Então, não dei normal. Não dei normal. Sabia que tava com ponta, não dei espagacinho, mas não dei normal. Fui pro banheiro fazer xixizinho. E aí eu falei, meu Deus, agora é a hora, na verdade. Sentei e fiz o xixi. E eu fiquei esperando no xixi ardência. Não senti nada. Eu não sei porque eu tava anestesiada, não sei o que aconteceu, mas eu não senti nada. Não senti ardência, tá? Eles pedem pra você, quando for fazer xixi, toda vez que for xixi, não se secar com o apigênio. Você vai lavar a região com água, apenas água, sem sabonete, sem sabonete, sem nada. Apenas água e pronto. Água geladinha, lá, friazinha. Vai lavando. Fui xixi, lava com água e pronto. E aí, assim foi. Fui xixi, vi que não ardeu, fiquei feliz, né? Lógico, fiquei feliz. Ela tinha passado tanto trauma ali no parque, tanta coisa. Fiquei muito feliz não ter ardido. Quando foi depois, eu fiquei pensando, meu Deus, tá? Não ardeu, mas pode ser porque tem anestesiado, né? Mas aí, de manhãzinha, ela foi um beira de novo, já não tava mais anestesiado, tava pra sentir o ponto até. E aí, não ardeu do mesmo jeito. Falei, ah, então, graças a Deus, é tranquilo, não arde. Em mim, não ardeu. Sei que vai terminar essa anestesia assim, não, em mim ardeu, porque cada uma, cada uma. Mas o meu não ardeu, em nenhum momento que eu perdi, ardeu. Em nenhum momento, até hoje, não ardeu. E aí, eu fiquei pensando, tá, não ardeu, faz xixi. Mas de cocô, gente, que eu preciso ter que fazer força. Se eu fizer força, o ponto abrir. Se eu fizer força e irravidar tudo, se eu fizer força e doer, eu vou crescer agora. E aí, o que acontece? Eu não sei se é em todas as maternidades que são assim, mas na vontade que eu fiquei, eles me deram lufital. Ah, minha filha, pra que que eu deram lufital? Começou gases, começou tudo que não prestam. E aí, eu vou fazer cocô. Fui no banheiro. Como o lufital, ele ajuda, né, você a fazer cocô, ficar certinho. Então, não precisa fazer com a força, né? Praticamente, isso é naturalmente. Então, eu tentei lá no sanitário e fiz o meu cocôzinho. Não ardeu, nem nada. Se eu precisasse fazer força, darei pra fazer força também, porque não ardeu. Eu fiz tentar fazer uma porcinha pra fazer testar, porque eu sou louca, mas eu sou. E aí, eu fiz uma porcinha, falei, vamos ver se vai doer. Fiz a porcinha, não doeu. Ok? Falei, então, pronto. Tichinha, cocô, não dói, não arde. Mas isso tá bom, né? E aí, foram passando os dias. Os pontos que eu mostro é incomodar. Incomoda muito, gente. E assim, eu não conseguia passar a mão lá na região. Marrabanho, lá, só a parte da frente, assim. Eu não conseguia passar a mão direita, igual limpava a mão, limpava direitinho. Não conseguia. Me dava um nervoso. Primeiro, porque você não quer sentir isso, tem medo de sentir. Segundo, porque você não pode passar o sabonete. Já dava alguma agonia. Parece que não tá limpa direito, né? E, pra mim, a hora do banho era uma hora gostosa. Tem uma hora que eu aliviava ainda mais, aquela dorzinha dos pontos, não dá uma aliviada. Porque não ardia, mas doía, né? Então, você imagina aí, andando, você ia raspando, assim, ó. A perna com a outra. E aquilo ali, as bandas raspando, minha filha. Dia de peito. Não tem como não doer. Mas foi tranquilo, tá? Não teve nada de mais. Eles não passam nenhum remédio pra você usar de pomada. Na verdade, eles não passam. O que você pode fazer é lavar com o seu fisiológico só. Quando eu cheguei em casa, eu simplesmente, gente, falei, não, não vou ficar sem ela vai estar perseguida, não, minha filha. Vamos no banho direito. Então, eu peguei um sabonete de onça, um novo, abri ali na embalagem, aquele de onça de amêndoas e lavei. Bem direitinho, lavei direitinho, lavei direitinho. Pronto. Lavei, sequei, ok. E comecei a lavar direitinho, né? Um ponto eu vi que caiu, tá? Eu vi, foi na fralda que eu tava usando, que eu tava usando fralda, né? Então, eu vi que caiu um pontinho. Mas ainda tem outro ponto aqui, lá no finalzinho, perto do ano, o último ponto ainda não caiu. E é um ponto que parece que ele tá bem firme e bem grosso, sabe? E já faz oito dias do parto, hoje, e nada de cair nesse ponto. Não sei como é que vai ser. E aí, foi em casa só que eu criei coragem, gente, pra poder pegar. Então, eu comecei a sentir o ponto, comecei a poder lavar direitinho, lavar melhor. E também, foi em casa que eu tomei coragem pra olhar. Se ele queria ver, eu falei, você não vai ver, não vai nem olhar, não olha. Mas aí, eu fiz tanto olhar, que eu fiz tanto olhar, que eu deixei. E ela falou, ah, é tranquilo, rasgou, só um pontinho lá, só tem um ponto lá no finalzinho mesmo, só que tá limpinho, tá sequinho, não tem pulso, não tem nada, não tem clamado, ok. E aí, eu consegui ver pelo espelho, gente, que sensação estranha. Você não se reconhece, porque ele não é meu corpo, ele não é minha perareca não, minha filha. Minha perareca não é assim, minha perareca é perfeita, arrumadinha, bonitinha, intacta. Mas não tá mais. E fica uma cicatrizinha assim, mas dizem que depois some, você não vê mais nada. Porque a cicatrizinha é muito rápida, então dizem que some. Então, eu tô aguardando por esse momento ansiosa, né, minha filha? Pra ver se meu parquinho de diversões volta a funcionar, volta a ficar bonitinha. Mas, assim, não incha, tá? Como eu disse, não arde e tal, só dói um pouquinho, mas não incha. E incomoda, você pode usar, não vai usar uma calça jeans, uma short jeans, uma legna rasgando, não vai, né, gente? Não pode. Mas, você pode usar tranquilamente, pode usar tranquilamente. Então, assim, no meu ver, foi bem tranquilo até, né? Foi muito mais tranquilo do que eu esperava. Como eu disse, eu esperava uma coisa horrorosa. Eu esperava ficar louca, eu esperava ficar desesperada com os pontos, ter uma remédia, sei lá, pra muitas coisas, mas tudo ruim. Eu não esperava nenhuma parte boa. E, graças a Deus, foi uma parte boa. Mas, assim, eu não recomendo parte normal, não recomendo hidrotomia, eu não recomendo, eu não faria outro parte normal, nunca mais na minha filha. Mas, realmente, foi uma coisa muito boa. Mas, a recuperação também não é pra recuperação, falar assim, ah, eu vou ser maravilhosa, não é. Porque, como eu disse, é um ponto, querendo não. É uma cirurgia, uma microcirurgia, uma intervenção cirúrgica, não sei o que vocês vão chamar aí. Mas, pra mim, é uma minicirurgia. Então, assim, tá rasgado, tá costurado. E você tem que tomar cuidado pra andar, você não pode sair aí subindo batente, pulando batente, subindo escada, né, descendo. Então, tem que ter descuidado. Eu sou muito ser elétrico, então, assim, eu deixo de subir pra lá, eu sou louca, não tenho ideia. Louca, louca, louca. Mas, realmente, não pode. Então, é mais descuidados. Mas, foi bem tranquilo pra mim a fisiotomia, né. Eu não, assim, como eu disse, foi muito mais tranquilo do que eu esperava. E, continuando nos recuperando aqui, né, o povo. Eu, quando cheguei em casa, gente, eu usei, é... Como se diz o nome? Andoba spray. Andoba é um sprayzinho que tem próprio pra fisiotomia. Não sei o que eu disse, esse. Próprio pra fisiotomia, um sprayzinho. Já mostrei aqui pra vocês. E você aplica ele, assim, na região, e ele tem uma... Uma ação anestésica. Então, é anestesia, caso você esteja sendo doar dele, alguma coisa, ele é anestesia na hora. E, realmente, gente, aquilo ali é um alívio. Quando tu vai estar doendo muito, incomodando. Então, porque aí, se você entra de um lado, incomoda, aí o lápis, pronto, acabou. Mas eu ia usando ele, porque, realmente, já melhorou bastante. Mas, é maravilhoso. Outra coisa que a obstetra me ensinou, a obstetra que me acompanha aí, Cecília, no caso da amamentação da Cecília, tá. Não é a obstetra que me passou lá no par, tá, né, disso. É a gente fez a videochamada com ela. Ela falou pra mim que, pra aliviar os incômodos, as dores da episiotamia, você pode pegar um absorvente, fazer um chá de camomila bem concentrado, tipo, pouca água e bastante chá de camomila. E aí, você vai molhar vários absorventes naquela camomila. Vai pegar os absorventes e vai empilhar no seu congelador. Vai estar geladinho ali. Então, como você vai tirar o absorvente, colocar na calcinha e vai estar geladinho com a camomila e vai aliviar na hora. Então, assim, ela me ensinou isso. Eu não pense pra eu não achar camomila ainda, mas... E também não tava com aquela dor, ó meu Deus, a Andoba resolveu. Mas se não tivesse resolvido, eu terei usado. Então, assim, é uma dica maravilhosa também pra você aí, gravidinha, pra você que tá no pós-parto, tá. Saber o que fazer. É uma coisa natural, né, que não vai fazer mal pra você. Então, tem essa dica também. Mas, é cuidado, né, gente. A camomila, tudo é cuidado, né. Eu não deixei de comer nada, tá. Ai, mas vou comer, vou comer aquilo. A médica, ela mesmo falou, você não pode exagerar, né. Não vai poder comer tudo. Quer uma pizza, pode comer pizza. Não quer um negócio ali, vai comer. Não vai exagerar, exagerar também, né. Porque tudo exagero é veneno. Então, não tive uma restrição alimentar. Não vou comer isso. Lógico que eu não preciso, eu vou ficar aí comendo camarão, né, filha. Um marido, uma coisa assim, mas de resto, ah, é, vou comer um peixinho, vou comer uma pizza, vou comer uma carne, um negócio. Liberado, ok. Mas, é precaução mesmo, só pra não inflamar. A gente não pode comer com frutos do mar, não é porque o fruto do mar faz a inflamar, não. É porque se estiver inflamado, ele vai ativar mais ainda. Só isso. Mas ele não vai fazer a inflamar, uma coisa que tá boa. Então, é só pra gente, porque a gente não sabe como é que tá, a gente não é médico, porque se tá inflamado, se não tá, né, se tá por dentro, se a gente não tá vendo. Então, precisa só evitar nesse período que já tá cicatrizando. Mas, de resto, é liberado, tô comendo normal, refrigerando, só fazer tudo, só fazer tudo, e o normal que serve. E tô louca pra acabar logo esse resguardo, né, certa parte aí da... da... da cirurgiazinha que foi feita, porque eu quero muito fazer caminhada, quero muito fazer academia, então, tudo isso depende do quê? Da recuperação. Mas é isso, gente. É... Essa foi a minha experiência, tá? Se você já teve episiotomia também, deixe os seus comentários aí como é que foi a sua experiência. Se tiver alguma pergunta pra mim, alguma dúvida que eu não falei aqui pra vocês, deixe nos comentários também que eu respondo, tá certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, se tiver alguma amiga gravidinha, manda pra ela, pra ela ficar sabendo, pra ela não ir também tão assustada, tão chocada, achando que tudo vai acontecer, pra ela se aliviar um pouco, saber que realmente a pessoa também pode ter um lado legal, pode ser uma coisa mais tranquila, então, mande pra sua amiguinha que tá grávida, pra alguém que você conheça, que tenha curiosidade também, se você nem tá grávida, mas tem curiosidade, como eu tinha muitas vezes, então, eu mando também pra ela, também compartilha as suas redes sociais, compartilha no Facebook, me ajuda e faz a sua família crescer, vocês viram que eu tô, fiz um grupo no WhatsApp pra vocês, eu tô sempre me empenhando aqui, sempre me doando pra vocês, então, só pede mesmo que vocês me ajudem nessa parte de divulgação, de compartilhar meu canal, certo? E deixar o like, claro, que é muito importante. Quanto o WhatsApp você deixar, mais o YouTube vai entender que você gostou, e vai falar assim, outras pessoas vão gostar também, então, o YouTube vai começar o quê? A jogar meu vídeo pra todo mundo, então, vai aparecer lá no feed do pessoal, que não é inscrito, o meu vídeo, eles vão se interessar pra querer assistir, então, deixa aí o seu like, tá bom? Não esquece, eles têm mil visualizações, e só tem 300 comentários, sem comentários, ou, sem comentação, sem curtidas, então, assim, todo mundo que assistiu, vamos curtir? Ah, não gostei, mas curtir também, me ajudar, por favor, tá certo? E é isso, meu posto, se vocês tenham gostado, o vídeo vai finalizar por aqui, porque já vai me cuidar, quando eu quero, sugar a vaca leiteira aqui, e já já também, o vídeo fica muito longo, e aí, que eu vou ficar estressado, então, assisti, eu falo demais, né? Mas é isso, segue a gente nas redes sociais, tá? A gente tá lá, sempre com vocês, e, não deixa de se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, se for não aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, tá bom? Fique à vontade do nosso canal, e é isso, bom, meus sabores, um beijão, até o próximo vídeo, deixe sugestões de temas de vídeo também, que eu venho aqui falar com vocês, antes de ter outro papo, tá bom? Então, um super beijo pra vocês, fiquem com Deus, se ela sair, obrigada pela visualização do canal, tá bom? Fui!